RX 7600 em 2024. Rapaziada, hoje vamos fazer review daquela que pra muitos é a melhor placa de vídeo custo-benefício pra você comprar atualmente. E é óbvio que eu tô falando da RX 7600, já que em promoções ela tem aparecido com um preço muito atrativo e já é uma placa de vídeo que consegue rodar tudo. O modelo de RX 7600 que eu peguei foi esse modelo Windforce aqui, triple fan da marca Gigabyte, que inclusive tem até LED e realmente é uma placa de vídeo muito linda, principalmente quando a gente olha o preço que eu paguei nesse modelinho aqui, que foi de R$ 1.274 através do nosso grupo de ofertas e compensou muito. Nesse vídeo então vamos conhecer tudo sobre a RX 7600 em 2024, desde a construção desse modelo até obviamente os testes em jogos e claro que tudo isso começando agora. Vamos lá! Já tô aqui então com a nossa RX 7600 pra fazer o unboxing, tá rapaziada? Lembrando, ela não veio diretamente nessa caixa, veio com uma outra caixa do Kaboom, vou deixar um take aí pra vocês verem como que chegou. Porém já tirei ela, deixei só na caixa aqui da Gigabyte, da placa mesmo, pra facilitar o nosso unboxing, tá? A caixa em si galera é bem bonita, vocês podem ver aqui que eles dão destaque em vermelho pros 8GB. Tem aqui também o Windforce, né, que é a série dessa placa de vídeo. Dá pra ver também que é o modelo OC, ou seja, ela já vem com overclock de fábrica, embora esse overclock seja bem pequeno mesmo. E aqui do outro lado tem o nome da placa de vídeo e tudo mais, se a gente virar a caixa, vocês vão ver que nessa lateral aqui tem escrito Gigabyte, AMD Radeon RX 7600, tá? Virando a caixa ao contrário, a gente tem aqui algumas tecnologias, né, da placa de vídeo, tem também algumas ilustrações de como funciona o fluxo de ar aqui das fãs, onde que o ar vai sair, questão de RGB aqui também. Mas o que eu acho que vocês querem ver e o que eu também quero ver é como a placa de fato chegou. Então já vamos retirar ela aqui da primeira caixa, ó, vocês podem ver, veio dentro dessa outra caixa aqui escrito Gigabyte. Tudo bem, padrãozinho mesmo, aqui a gente já não tem nenhuma escrita e também não tem nenhuma ilustração. Vamos virar a placa de vídeo aqui pra essa posição, pra gente ver o design dela ao mesmo tempo. Já puxei aqui, subi a caixa, olha só, veio aqui com um papelzinho, né, um guia rápido aqui da Gigabyte, vamos deixar aqui de lado. Essa proteção e vamos ver como que é a 7600 da Gigabyte. Galera, olha só, a placa de vídeo parece ser bem bonita, deixa eu virar aí pra vocês verem. Olha só, rapaziada, como que ela vem aqui dentro da caixa, vamos puxar aqui também a plaquinha de vídeo pra ver se veio mais alguma coisa. Ó, veio bem presa mesmo, meu filho, a caixa usou, pô, sai, mas a placa não sai, velho, vamos usar duas mãos aqui pra tá retirando. Ó, consegui, não veio mais nada, mais nenhum papel, muito menos aqueles DVDs de drivers, né, que viam nos modelos mais antigos aqui, não veio mais nada, só a placa mesmo. E olha só, pegando na placa de vídeo, dá pra ver que é uma placa que tem uma construção bem robusta, tá? Ela veio aqui lacradinha, tudo certinho, e um detalhe bem interessante, pessoal, é o preço que eu paguei nessa placa de vídeo, já que eu peguei ela numa promoção lá no nosso grupo de ofertas, cara, onde ela saiu pra mim, pessoal, por 1.280 reais, cara, dá pra acreditar? Essa RX 7600, olha só que placa linda, velho, vocês podem ver o backplate dela aqui, escrito Gigabyte, é uma placa bem espessa. Consegui pegar ela por 1.280 reais lá no nosso grupo de ofertas, vou deixar um print aqui. Não foi só uma vez que apareceu não, tá? Acho que já apareceu lá no nosso grupo umas três vezes, por 1.280 no Pix, depois apareceu por 1.370 parcelado, também foi um preçaço. E nesse grupo, pessoal, a gente sempre posta as melhores promoções da internet, tá? Então, placa de vídeo, mouse, processador, teclado, monitor, gabinete, cara, tudo que é vendido por uma loja confiável e realmente tá com um preço bom, a gente posta por lá. E no caso dessa RX 7600, foi uma das melhores promoções que a gente já viu da história desse grupo. Porque até antes da gente ver esse preço, o menor preço que a gente via dela, desse modelo aqui, era na casa dos 1.500, 1.530 reais à vista, tá? Pode entrar pelo Telegram ou pelo WhatsApp. Como eu sempre falo, eu prefiro o Telegram, porque lá dá pra gente trocar ideia, ideia, conversar, pra você me pedir promoção, tirar a dúvida comigo, que eu tô sempre lá respondendo o pessoal ao longo do dia. Então, numa promoção dessa, a pessoa economiza aí cerca de 300, 400 reais só de estar no grupo, tá? Enfim, eu vou deixar o link aí na descrição. Pessoal, vocês podem ver que a placa de vídeo é realmente muito bonita, tá? Pelo menos aqui na minha opinião. É uma placa de vídeo espessa, depois eu vou deixar aí pra vocês informações de peso e também de largura, o comprimento dela tudo certinho. Ela vai ter esse backplatezão aqui, ó, com o nome Gigabyte, como vocês podem dar uma olhada. Pede aqui uma alimentação de 8 pinos de fonte. Se tiver uma boa fonte aí, cara, de 500 watts, já vai levar essa placa de vídeo aqui sem nenhum problema, tá? Em termos de conexões aqui na frente, olha só, vamos retirar aqui pra estar mostrando pra vocês as conexões da placa de vídeo. A gente vai ter aqui, então, duas conexões HDMI aliada a duas conexões DisplayPort, tá? Ela também veio aqui com aquela proteção no PCI Express, que é bem legal, tá? Já é bem interessante ver isso aí. E eu confesso, pessoal, que eu achei essa placa de vídeo muito bonita, cara. Pelas fotos, isso aqui parece que acende, né, quando a gente liga ela. E vai ser exatamente isso que a gente vai fazer agora. Já vou colocar ela aqui na bancada pra gente testar e vamos lá. Pessoal, analisando um pouco mais a construção dessa minha RX 7600, vocês podem ver que, de fato, é uma placa de vídeo muito bonita, tá? Como vocês estão vendo aí no Take, ela tem esse LED aí no nome Gigabyte, que, inclusive, você consegue controlar através do RGB Fusion. Basta a sua placa-mãe ter compatibilidade com isso. Além disso, esse modelo já vem com backplate de metal. Isso é bem interessante, porque dá um design mais interessante pra placa de vídeo. Eu acho mais bonito. E, além disso, também deixa ela mais robusta e protege contra eventuais pancadinhas aí, se você for mais desastrado. Em termos de tamanho, ela vai ser uma placa de vídeo que tem ali aproximadamente 282 milímetros de comprimento. E um detalhe muito interessante também que eu vou deixar aí no Take pra vocês é o fluxo das fãs dessa placa de vídeo, pra vocês verem como que funciona, tá? Lá no próprio anúncio dessa placa de vídeo no site da Gigabyte, eles deixam um GIF lá, que eu achei bem interessante também colocar aqui no vídeo, pra vocês terem uma noção de como que funcionam as fãs desse modelinho aqui. Antes de ir direto pros jogos, eu também passei ali no GPU-Z pra dar uma olhada nas especificações da placa de vídeo. Vou deixar aí no Take. E também tava tudo certinho, todos os clocks, tudo como manda o manual, beleza? E olha, é claro que a gente fala de especificações é legal, o V-Unboxing é bacana também, porém eu tenho certeza que vocês querem ver mesmo, são os testes em jogos, tá? Então vamos passar logo pra lá. Só antes, pessoal, rapidão, vou pedir o like de vocês, tá? Desce aí menos de 5 segundos, você já deixa o like. Cada like ajuda muito o canal a crescer, porque essas placas eu compro com o meu dinheiro, não ganho ainda de fabricante, né? Se Deus quiser, um dia a gente vai conseguir isso, porém atualmente tudo eu compro do meu bolso, pra trazer aqui no canal, tá? Então o seu like é de graça, menos de 5 segundos você já deixa o like, se inscreve também, porque a gente tá quase chegando a 100 mil inscritos, e a cada pessoa que se inscreve, eu fico um pouquinho mais perto de chegar a essa meta, que é um dos meus maiores objetivos aqui no YouTube, beleza? Dito isso, bora pros testes e vamos lá. Galera, o primeiro jogo que a gente vai testar aqui vai ser o God of War, tá? Coloquei o game em Full HD, com gráfico no Ultra, a princípio sem o FSR, lembrando que a gente tá usando aqui um Ryzen 5 5600 e 32 GB de memória RAM pra fazer esses testes, tá? Desempenho tá bem legal, cara. Gráfico no Ultra, a gente tá com uma média de 75 FPS, super jogável mesmo, placa de vídeo ali que seu 100% de uso, temperatura ali de 52 graus, também tá de boa, porém pra deixar o teste um pouco mais completo, depois eu fui lá e coloquei o FSR no modo equilibrado, a média passou ali pra casa dos 95, 90 FPS, particularmente não jogaria com o FSR aqui, porque sem o FSR o game tava mais bonito, sem aquele serrilhado, e também já tava com uma taxa de quadro muito boa, já que a média aqui mesmo com o FSR no equilibrado já passou ali pra casa dos 84 quadros, tá? Agora foi então, game super aprovado aqui no RX 7600, rodou no Ultra sem FSR, sem nada, com média próxima de 80 FPS. Bora pro próximo teste. Segundo game que eu testei aqui, pessoal, foi o Call of Duty Warzone 2, e mano, eu coloquei o game no preset competitivo de sempre, tá? Gráfico no mínimo, em Full HD, e mano, olha essa média que a gente conseguiu aqui no COD. Tamo jogando aqui com o RX 7600, com uma média que só sobe, e já tá ali na casa dos 190 FPS, tá rapaziada? Isso aqui, ó, é pra realmente esfregar na sua cara, que se você não ganhar, jogando com uma placa de vídeo, com um setup desse, é porque falta habilidade mesmo, não é culpa do PC não, tá? Olha só, a placa de vídeo tá com uso ali na casa dos 90, 95%, tá? Temperatura ali continua de 50 graus. Em termos de VRAM, aqui na 7600 a gente tem 8GB, porém estamos usando ali por volta de 4GB, então a metade está super de boa também. E detalhe que se a gente for ver o uso geral de memória RAM, aqui, cara, a gente tá com praticamente 16GB sendo usado, né? 15.5 ali de memória RAM, sendo mostrado no nosso MSI After Banner, e no Call of Duty Warzone também, com uma média altíssima dessa super jogável, bora pro próximo teste. Pensando agora o Forza Horizon 5, rapaziada, com o gráfico no extremo, tá? Resolução também o HD aqui pra vocês, vamos dar uma olhada em como que ficou o desempenho. Começando a nossa clássica corrida aqui de teste, onde o nosso carro vai competir contra um avião, é isso aí. A gente tá com uma média de 81 FPS, tá galera? Realmente a média tá muito boa. Eu achei no início do game ali, os primeiros minutos, deu um stuttering agora, mas tipo, no geral tá bem tranquilo. Porém, no início, cara, quando eu comecei ali a abrir o game, fui me dirigindo a essa corrida aí, eu achei que tava um pouco instável, tá? Até por isso vocês vão ver que depois eu testei aí também, ó, com o gráfico no ultra, pra gente ver como queria ficar. E aí com o gráfico no ultra, cara, não tem nem o que eu dizer, né? Média ali de 131 FPS, super tranquilo. Se você quiser jogar com o gráfico no extremo, o meu cravaria, o game é 60 FPS mesmo, já que não é um game de tiro, nem nada disso. Dá pra você jogar, tem uma baita imersão ali com 60 FPS. E aqui só pra gente ver o máximo mesmo que ela conseguiria entregar com o gráfico no ultra, vocês estão vendo exatamente, cara. A placa de vídeo rodando Forza Horizon 5 com o gráfico no ultra, com uma média de 121 FPS. Também super tranquilo por aqui, tá? Um game que eu sabia que ia rodar muito bem, porém que eu tenho que testar pra vocês, é o Valorant, tá? Que com o Valorant, tem nem o que dizer, gráfico no mínimo em Full HD, média de 470 FPS, cara. Se você tiver um monitor... Mano, você tem noção? Se você tiver um monitor aí de 360 Hz, cara, você vai conseguir aproveitar aí de tudo que esse monitor pode oferecer em games competitivos, como aqui no caso do Valorant. Enquanto isso, a temperatura da placa de vídeo continua muito boa, ali na casa dos 38 graus, enquanto ela tá sendo usada ali por volta de 60% de uso, super tranquilo também. Já no Red Dead Redemption 2, pessoal, eu coloquei o game aqui com o preset qualidade, tá? Em 1080p. Mandei rodar aqui o nosso querido Benchmark, a gente sempre roda, e olha só, rodou muito bem também, cara. Não tem nem o que dizer, Red Dead, que é um game aí que você vai conseguir uma performance muito boa, com uma RX 7600, o gráfico também tá bonito, dá até pra aumentar mais a qualidade gráfica, né? Já que aqui no Benchmark a gente tá com uma média alta dessa. A placa tá ali com uso por volta dos 80%, 90%, temperatura na casa dos 52 graus também. E no final das contas vai ser mais um game que a RX 7600 tá levando tranquilamente aqui, tá? Então até agora a gente não achou nenhum game que realmente faça ela suar até a gente ir pro Alan Wake 2. Vocês acharam que eu ia correr dele, né? Claro que não. 1080p com gráfico no médio, não seguimos os 60fps, pra vocês verem como que esse game tá pesado. Porém, cara, ficou super jogável. Tanto é que o desempenho da 7600 aqui, cara, ficou bem superior a praticamente todas as outras placas que eu já havia testado esse game, né? Aqui no canal, se eu não me engano, a gente testou a 6600. Acho que até a 6650XT, cara, não tinha entregado um desempenho tão interessante se não, tá? Não sei se foi alguma atualização do game, pode ser também. Mas enfim, o que que eu quero dizer? A jogatina, na minha opinião, tá estável. A gente ficou ali com uma média de 56fps. A placa dando tudo que ela tem, ali nos 99% de uso, tá? E entregando ali uma temperatura de 52 graus, que também é uma temperatura muito interessante. A Lone Wake 2 você também vai conseguir jogar, cara, aqui na RX 7600. Rapaziada, em termos de performance e desempenho em jogos, principalmente em Full HD, não tem nem o que dizer. Vocês viram aí RX 7600, de fato, foi uma placa de vídeo que rodou absolutamente todos os games que eu trouxe aqui para a nossa bateria de testes. Se vocês quiserem, eu posso fazer até algum outro vídeo, né? Testando ainda mais a placa de vídeo com outros games que vocês comentarem aí embaixo. Porém, de fato, rapaziada, o desempenho dela me surpreendeu bastante, tá? Eu esperava que seria uma placa que sairia bem nos games, porém, nem tanto. E tipo, se você está ali com um orçamento de no máximo R$ 1.500, está ali com esse orçamento médio, cara, essa vai ser a melhor placa de vídeo para você comprar em 2024. Pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo e acredito que até nos próximos meses aí, tá? Porque não está dando muito sinal que as outras vão cair muito de preço, não. Então, de fato, para jogar, a X7600 vai ser a melhor opção dessa categoria de placa de vídeo intermediária, né? Dessa fase de preço. Ah, só vale deixar observação para quem trabalha com produção de conteúdo, é sempre bom lembrar que essa placa de vídeo que você dá AMD não vai ter os recursos exclusivos da NVIDIA, que é a concorrente como a NVIDIA Broadcast, que ajuda ali na produção de conteúdo, esse tipo de coisa. Porém, se você vai pegar para jogar, cara, essa de fato é a melhor placa de vídeo custo-benefício 2024 para você comprar atualmente, seja até para fazer algumas lives, enfim, essa placa de vídeo realmente me surpreendeu muito de forma positiva, beleza? Pessoal, se esse vídeo te ajudou, por favor, não se esquece, cara, deixa o like, se inscreve no canal, mano, vamos lá, se inscreve, tem mil inscritos, tá quase, cara, a gente tá quase chegando aos 100 mil, faltam aí cerca de 3200 inscritos enquanto eu tô gravando esse vídeo, e se você se inscrever, você acaba me deixando um pouquinho mais próximo ainda desse objetivo, beleza? E olha só, como eu citei nesse vídeo também, RX 6600 e a 6650XT, esse link eu vou deixar nesse card aqui um PC, que a gente fez vídeo testando a 6650XT, inclusive no Alan Wake 2, pra quem quiser comparar, e aqui eu vou deixar também um vídeo que a gente fez testando RX 6600, pra quem tiver pagando um pouco melhor. Espero que vocês tenham gostado, e valeu!